Eu vou ser Jantra Eu vou ser Jantra Eu vou ser Jantra Eu vou ser Jantra Você é mais do que sempre Só você, só você Não é você, não é você Eu vou ser Jantra Eu vou ser Jantra Eu vou ser Jantra Eu sou feliz Música Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Como é que é? Música 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? O que é isso?